Eu não posso mais viver essa mentira Eu preferiria machucar a mim mesmo Do que de repente fazê-la chorar Eu posso ver a dor em seus olhos E eu sei o quanto você vem lutando Você merece ter muito mais, muito mais Eu posso sentir seu coração e dividir a dor E eu nunca irei negar Tudo o que você representou para minha vida Eu não quero decepcioná-la Eu não quero te dar esperanças Eu não quero te impedir de voltar Para onde você pertence Você Não deve nunca me perguntar porquê Meu coração está tão escondido Eu não posso mais viver essa mentira Eu preferiria machucar a mim mesmo Do que fazê-la chorar Não há mais nada a dizer A não ser A não ser Adeus Ó, tô indo embora, tá? Tô indo Adeus Adeus Você merece a chance Você merece a chance De um amor melhor Não acho certo Que seja eu Perder você É muito doloroso para mim Eu não quero decepcioná-la Eu não quero te dar esperanças Eu não quero te impedir de voltar Para onde você pertence Você Não deve nunca me perguntar porquê Meu coração está tão escondido Eu não posso mais viver essa mentira Eu preferiria machucar A mim mesmo Do que, de repente, fazê-la chorar Não há mais nada a tentar A não ser dizer Adeus Cada amor que morre Morre uma parte de nós mesmos Quando morre um amor Morremos nós também um pouco Mas a grande beleza de tudo Está na pequena e terrivelmente parte de nós Que não morre Que se recusa a morrer Que renasce da essência de si mesma E corre para a vida Você Não deve me perguntar porquê Meu coração está tão escondido Eu não posso mais Viver essa mentira Eu preferiria Machucar a mim mesmo Do que, de repente, fazê-la chorar Não há mais nada a tentar A não ser dizer Embora isso doa a nós dois Não há outra saída A não ser Dizer adeus Tô indo embora Tô indo embora Adeus Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora